7777, Augusto Coutinho, deputado federal 7777, Augusto Coutinho, nele eu vou votar 7777, Augusto Coutinho, deputado federal 7777, Augusto Coutinho, pode confiar Ele tem capacidade, dignidade, ele é trabalhador Seu compromisso é com o povo, Pernambuco conhece e confia Por isso Augusto, eu voto de novo 7777, Augusto Coutinho, deputado federal 7777, Augusto Coutinho, nele eu vou votar 7777, Augusto Coutinho, deputado federal 7777, Augusto Coutinho, pode confiar Eu vou saúde e investimento, do litoral a sertão Em Brasília defende a gente, o consumidor e a adoção Em Augusto, voto no novo De novo! 7777, Augusto Coutinho, deputado federal 7777, Augusto Coutinho, nele eu vou votar 7777, Augusto Coutinho, deputado federal 7777, Augusto Coutinho É show papai! Alô, meu Pernambuco, aí ele de novo aí É Augusto Coutinho, deputado federal 7777, do litoral ao sertão É Augusto Coutinho no coração 7777, é show papai! 7777, é show! É show, é show papai 7777, é show! É show, é show papai Augusto Godinho é um homem honesto Seu trabalho é sério e com ele a cor já vai Está sempre mudando pra ajudar o povo Tô com ele de novo para fazer muito mais Do litoral ao homem do campo Meu deputado é show papai 77, 77, é show É show, é show papai 77, 77, é show É show, é show papai 77, 77, é show É show, é show papai 77, 77, é show É show, é show papai